Maria Carolina Fenat é uma das editoras da Achão da Feira, casa independente sediada em Belo Horizonte, que publica principalmente obras de acesso aberto. A visita de Carol Fenat ao Cefete MG fez parte do projeto Aula Aberta. A editora contou a sua trajetória acadêmica e profissional, em especial a sua atividade editorial, incluindo as relações com a maternidade. Para fechar uma tarde de grande aprendizado para todas as pessoas presentes, Carol distribuiu a belíssima revista gratuita, uma das publicações a cargo da Achão da Feira.